Se as pessoas pagaram as suas dívidas, deram o melhor de si no anonimato, normalmente o ego não é um problema. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Junior Souza, em uma sacada de liderança, onde eu venho falar sobre o anonimato. E se você não assistiu os dois vídeos anteriores, eu convido você a assistir, que vem sendo uma sequência muito legal e um assunto está ligado ao outro. Então assiste aqui dois vídeos para trás, todos os meus vídeos têm um hashtag e um número. É só você pegar a tag do número de hoje e voltar dois vídeos e pegar essa sequência, que está muito legal. O vídeo de hoje tem muito a ver com o que aconteceu nas Olimpíadas. Se você assistiu as Olimpíadas e viu a seleção brasileira de vôlei receber a medalha de ouro, você viu que somente os jogadores receberam a medalha. A premiação da medalha de ouro da seleção brasileira de futebol masculina, você vai ver que somente os jogadores receberam as suas medalhas. O líder 360, ele vive no anonimato e a resposta disso tudo vem pelas suas ações e pelos resultados. Ele não tem a menor intenção de ficar em evidência. E o ego, com certeza, não é um dos valores que alimenta essa pessoa. Ele vive pelo resultado, ele vive pelas ações, pelo desenvolvimento da equipe, por oferecer o melhor trabalho. E é importante que um líder aprenda a trabalhar no anonimato. Por quê? Porque é um teste de integridade. É ali que ele vai realmente depurar as suas forças, os seus strangers, sabendo o que ele é bom de fazer, qual é a sua capacidade de desempenho de papel, qual é a sua capacidade de desenvolvimento de pessoas, qual é a sua capacidade de produção de resultado. Nesse momento, o líder 360, ele torna um conhecedor dos seus valores, ele sabe aquilo que ele quer e ele faz tudo o que é necessário. Aliás, ele faz coisas que as outras pessoas não querem fazer, porque o bônus, o prêmio, é muito maior lá no futuro. Líder 360, eu convido você a dar uma breve reflexão. Faça pelos seus resultados e ações. Compartilha comigo aqui, nos comentários desse vídeo, o que você tem feito, quais são as ações que você poderia compartilhar com outros líderes, para que ele possa viver pelo anonimato, mas que o seu resultado seja evidente. Que ele faça um trabalho onde chegue a medalha de ouro, e que não necessariamente ele precise pegar a medalha de ouro, mas que a sua equipe vai pegar e ele vai ser reconhecido, ele vai ser visto, ele vai ser notado, porque quando se lidera pelo anonimato, você busca um resultado a longo prazo. Nada de imediatismo. Você busca aquilo que é um resultado concreto, palpável, para longo prazo. Às vezes, essas gerações são confundidas e descritas como gerações imediatistas. Então, se você acredita que você faça parte dessa geração imediatista, eu convido você a fazer uma experiência de fazer um planejamento de 5, 10 anos, e que você entenda que viver pelo anonimato vai ser você desempenhar o seu papel de líder e produzir resultados. Líder 360, aqui na descrição desse vídeo tem o meu e-mail, e eu estou inteiramente à disposição a receber os seus questionamentos, as suas dúvidas, para poder compartilhar com você aqui aprendizados, para que impacte a vida de outros líderes 360, e nós possamos ter pessoas cuidando de pessoas. Tecnicamente, é fácil de desenvolver os outros. Relacionamentos são construídos a longo prazo. Curte também esse vídeo, é muito importante. Se inscreva aqui no canal do YouTube, lá no Facebook, também está lá vídeo novo, anonimato. Curte também, marque o nome dos seus amigos e líderes que você acredita que é importante esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Estou cansado de trabalhar com gente difícil. Está também? Está mesmo? É mesmo? Então assiste o vídeo de amanhã que eu vou falar sobre isso.